O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, disse hoje que o pedido de afastamento contra ele é uma peça teatral. Foi durante o café da manhã com jornalistas em Brasília. Eduardo Cunha foi questionado por jornalistas sobre o pedido de seu afastamento da presidência da Câmara, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cunha é acusado de usar o cargo para atrapalhar investigações criminais contra si e interferir no processo de cassação que sofre no Conselho de Ética da Câmara. Ele é suspeito de receber propina em contratos da Petrobras, ocultar contas no exterior e apresentar emendas em 11 medidas provisórias de interesse de bancos e empreiteiras. Mesmo com tantas evidências, Eduardo Cunha insiste em dizer que todas as acusações contra ele não passam de uma peça teatral. Não tem um fato ali que seja sério para uma apreciação de um pedido dessa natureza. Mas aquilo não causa nenhuma preocupação porque aquilo é uma peça política. Não tem um fato ali que seja sério para uma apreciação de um pedido dessa natureza.